O que você passa no cabelo? O que vai dar essa brincadeira? Não, eu tô bonito. Vamos ver o que vai virar. Aí ele vai lá, aí já mostra pra vocês quando tiver um processo, também tiver loiro, aí ele mostra depois o rosto, tá? Tchau. Agora vai começar a passar. Caraca. É, eu tô sem luva porque eu não achei, tá? Mas é que eu sou acostumada, não façam sem luva. Porque machuca tudo a mão suas, hein? É, eu tava com dor. Talvez seria bom não ter a camiseta pra não manchar, né? Aí eu fico quantos minutos com isso no cabelo, como? Uns 20 minutos, meia hora. Tem que ficar bem claro. Bem claro, né? Sobrancelha roxa, você já viu alguém em Sobrancelha roxa? Hã? Que cara que a menina tá falando? Hum, 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 hum. Eita. Tá surto, tá ficando rosto? Tá botando a musiquinha. Au, 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 au. Mamãe, o quê? Ai, tá surto. Ai, meu Deus. Eu falei, eu vou ser real, rito. Tá lá, lá, lá. Ó, tá branco já, mais ou menos, o cabelo dele. E abaixa pra elas verem. Ó, já tá bem claro. Vou deixar mais um pouquinho e a gente já vai tirar. Aí vai pra violeta genciana. Bom, como vocês podem observar, é, já tá, ó, não ficou branco, branco, porque eu deixei menos tempo, tava irritando a cabeça dele já. Mas, ó, tá bem claro. Tem que ser bem claro, senão não pega o violeta nele, tá? Agora vai passar o roxo e ver como que vai ficar. Aí nós já volto e mostro o resultado pra vocês. Bom, agora a gente voltou. Dá pra vocês verem. Olha que louco. Ficou meio, ó, tem uma observação. Quando a luz é branca, ele fica mais roxo, tipo um roxo escuro pro azul. E quando a luz é amarela, ele fica mais um roxo pro rosa, assim, sabe? Depende da luz. E aqui, ó, é branca. Olha que fera. Eu fiz com violeta genciana, coloquei, primeiro eu coloquei no pote de água, misturado com água, coloquei umas 20, 30 gotas, mas aí não tinha ficado tão, não tava pegando a cor muito, aí eu misturei com condicionador, cinco gotas, umas cinco colheres de condicionador, aí eu misturei e passei, daí ficou assim, ó. Ó que da hora. E minha mão ficou roxa. Mais sai. Mais sai. E o dele também vai saindo com o tempo, como era loiro, ele vai ficando pro branco, um cinza, assim. Aí é só ele retocando, quando ele quisesse, ele continuar dessa cor. Aí ficou assim, galera. Ficou ótimo. Você gostou? Nossa, gostei, hein? Ficou bom. Então agora vai tirar foto. Era isso mesmo que eu tava querendo. Agora a gente vai tirar foto e mostra pra vocês, tá? Fala tchau, manda um vídeo. Tchau, obrigado. Dá um e tamo junto. Tchau. E aí